Música Esse é o primeiro centro de telepresença do Brasil. As obras já iniciaram, nós vamos construir esse centro de telepresença que vai funcionar da seguinte maneira. O Reducando vai sair do presídio em que ele está, vai vir até aqui e aqui vai ser feita por videoconferência a sua audiência. Nós vamos dar um passo muito grande aproveitando a tecnologia existente e o governo do estado fazendo um investimento com recursos próprios para trazer a tecnologia para o nosso sistema prisional de maneira que garanta mais qualidade para o detento e também mais segurança para a sociedade. Música Música